Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje nós vamos analisar o videoclipe da banda Trivium, da música Na Corte do Dragão. Esse videoclipe me foi enviado por um inscrito da comunidade fechada, que já está com uma capacidade muito boa de analisar o simbolismo, tanto é que ele tirou alguns prints de vários dos símbolos aqui contidos, me enviou o link, e aí eu achei interessante a ideia de trazer a análise deste videoclipe aqui para vocês. Lembrando que nem todos os símbolos nós vamos analisar, porque senão ele se torna muito extenso, porém, alguns deles eu trarei aqui para vocês. E aí vamos começar do começo. Primeiramente... Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui o som de fundo, Eu vou tentar deixar a minha voz mais alta do que o som que vocês ouvem ao fundo, mas... Talvez... Bom, nesse momento aqui se ouve o rugir de um dragão. Eu vou baixar um pouco aqui, porque senão vai ficar muito alto até mesmo para eu ouvir os meus próprios pensamentos aqui. Então a primeira coisa que se ouve aqui é o rugido de um dragão. Depois eu deixo o link do clipe original para vocês assistirem a música toda. Aí aparece Trivium. Quando aparece Trivium, você ouve uma espécie de bafo, de hálito ao fundo, como se fosse o espirar de uma alma saindo da boca. Eu acho interessante o nome Trivium. Por que Trivium? Nós vamos nos ater aqui rapidamente a isso aqui. Trivium, na Idade Média, foi considerada a primeira parte de um ensino universitário, formado por três disciplinas, que era a gramática latina, a lógica e a retórica. Depois viria o quadrivium, que seria então somado com as três artes liberais iniciais, mais as outras quatro, as sete artes liberais. O Trivium, então, lógica, gramática e retórica. E o quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. Agora, me parece um pouco estranho que algumas pessoas achem tão interessante estudar o Trivium e o Quadrivium e não digam a origem esotérica disto. Porque, por exemplo, em Enoque 8... Desculpe eu parar tanto tempo numa imagem aqui em preto, mas nós temos de dar essa introdução. Porque, por exemplo, em Enoque 8, que é baseado em Gênesis 6, fala que Azazel ensinou aos homens certas práticas, como, por exemplo, fabricação de espadas, facas, escudos, machados, metais. Aí houve a Mazerak, que teria adestrado os encantadores e, no caso, ensinado os encantamentos, e ensinado a arrancar raízes, ou Amarós, que teria ensinado a anular encantamentos, enfim. Todas artes que, se vocês forem estudar a fundo, têm algo a ver com muitas das coisas que hoje nós estudamos nas ciências ditas oficiais, que são baseadas nas ciências esotéricas da Antiguidade. Então, muito cuidado aí com o que está sendo recomendado para vocês, tá, pessoal? Vamos adiante aqui, vamos para os símbolos, que é o que nós nos havíamos proposto analisar. Então, nós ouvimos aqui, inicialmente, uma música de gaita de Foles e pessoas gritando. E aí aparece, na corte do dragão. A corte também pode ser considerada um tribunal. Então, pode ser na corte do dragão ou no tribunal do dragão. E aqui nós vemos escamas de um dragão. É literalmente um dragão sendo retratado bem próximo. E as pessoas estão, então, no tribunal do dragão, na corte do dragão, gritando. Me lembra uma arena, né? Como se fosse pessoas jogadas na arena e os demais gritando. Essa primeira cena aqui aparece algo escrito, a tradução é mais ou menos o seguinte. Na corte ou no tribunal do dragão, morte de deuses e do mundo. No tribunal do dragão, você saberá o seu valor. Na verdade, o orf não é bem o seu valor, mas seria... É, saberá o seu valor ou se você vale a pena, né? Então, na corte, no tribunal do dragão, morte de deuses e do mundo. No tribunal do dragão, você saberá se você vale a pena ou o seu valor. Astur. Então, vocês já sabem aí o que vem pela frente só desta frase aqui. Vamos adiante. Então, primeiramente, nós vemos aqui uma espécie de sacerdotisa. Ela vê o quê? Ela vê três sementes. Isso aqui são sementes. São as três hélices. Quem está na comunidade fechada, compreende aqui de cara tudo isso que nós estamos vendo. Quem conhece o símbolo Ying Yang, sabe que isso aqui é muito... Ele é muito semelhante a isso. Porém, no Ying Yang, nós temos o preto com um ponto branco e o branco com um ponto preto. É mais ou menos como dizendo que, mesmo nas trevas há um pouco de luz e mesmo onde há muita luz há um pouco de trevas. Mas nós não estamos falando disso, embora que o símbolo de Ying Yang, que mostra lá o 69, o 69, o símbolo do Eros, o erotismo, tem a conexão com a semente do dragão. Lembre-se, nós estamos falando aqui da corte do dragão. Tem a conexão. Porém, o estratagema avatar demanda três hélices. E aí eu chamo a atenção. Ou seja, três hélices de DNA. Muitas pessoas não vão ter a mínima noção do que eu estou falando aqui. Então, vão ter de estudar por conta. Mas a quem está na comunidade fechada, especialmente mais adiantado, está entendendo exatamente do que eu estou falando. Ao fundo, vocês notam que há uma espécie de espelho de obsidiana, formada por uma black goo, uma gosma negra, que traz as três hélices. É da gosma negra que vem as três hélices. A gosma negra é a própria, são as próprias hélices. No caso, a terceira hélice. Isso aqui é o espelho de obsidiana. Por quê? Porque essa feitiçaria da... Para quem não sabe, pharmakeia, em grego, significa feitiçaria. Essa feitiçaria, ela vem do outro mundo. Do mundo de... Do submundo, digamos assim. Então, o black goo vem de lá, a matéria negra. Aqui está bem evidenciado isso. E aí, quem vem de lá? Através do estratagema avatar. Quem eram as múmias da antiguidade? De onde surge o projeto, o processo de mumificação? Do Egito. Ou pelo menos, não necessariamente surge daí, surge antes disto. Porque a ideia de reencarnação vem de culturas esotéricas anteriores ao Egito. Mas é no Egito que se populariza a ideia da mumificação. Então, aqui nós estamos falando daquele que vem através da terceira hélice. Através do projeto avatar. É a múmia de Osíris, ressurgindo através de Horus. As sacerdotisas, então, né? Trazendo de volta Horus. Isso aqui é interessante, pessoal. Porque aqui nós vemos o fractal, o mundo fractal. Que em algumas culturas, em algumas... Na arte, na arte da classe dominante, é chamada de o maravilhoso. Então, dentro do mundo fractal, nós temos a ideia de que aquilo que está acima está abaixo. É uma regra hermética. Mas, na verdade, essa regra hermética foi retirada das escrituras sagradas, simplesmente copiada. De onde diz que tudo que ligardes no céu será ligado na terra. Tudo que for ligado no céu será ligado na terra. E aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Que é o quê? Aquilo que se faz em uma das dimensões, reflete na outra, não diretamente. Mas, como que projetando a imagem de uma dimensão na outra. De forma fractal. E aí se subsume que, para projetar uma imagem, é necessário luz. Então, aqui está falando da projeção do mundo inferior. Porque não só aquilo que liga no céu, liga na terra. Como aquilo que liga abaixo, liga acima também. Então, as conexões intermundos são projetadas. E aí vem o fractal. Então, aqui Osíris, Horus. O Deus Solar. Retornando no seu avatar. Aqui o livro que ensina sobre isso. Com as artes do Trivium e do Quadrivium. No caso aqui do Trivium. Nós estamos vendo as três hélices. E aqui, mais uma vez, aquilo que nós vimos no início. A Black Goo. A Gosma Negra. Que é aquilo que vai possibilitar o advento. Do grande engano. Do iníquo. Então, aqui ele está sofrendo a transformação. O avatar dele, no caso. O avatar de Horus. Porque o estratagema avatar é isto. É a necessidade de Horus. E não só Horus. Mas todos aqueles que vierem junto com ele. Através do abismo de Abaddon. Vão precisar de avatares. E para isso, vão precisar da terceira hélice. Da Black Goo. Aqui nós vemos. É o dragão. Ou até mesmo. Uma espécie de ave fênix. Que está. Aqui nós vemos morta. Mas que ressurgirá desta morta. Ressurgirá das cinzas. Então, é uma fênix ainda. Anterior ao renascimento. O renascimento. Ela é o próprio dragão. E aqui nós vemos. A luta da humanidade contra o dragão. O dragão amarelo. A humanidade já derrotou. No passado. E terá mais uma luta no futuro. Agora eu vou baixar aqui um pouco. Porque fica muito alto o volume. Então, aqui ele já desperta. Eu gostaria que vocês notassem que ele faz alguns trejeitos muito estranhos com o pescoço. Exatamente como no filme O Exorcista. Aqui há a possessão do avatar. Ele já pode ser limpo. Então o dragão encarna. Aqui nós vemos. Vamos ver se eu consigo dar uma pausa aqui. Ah, que pena. Aqui. School and bonus. Eu sempre falei para vocês. Calcium 322. Por que Calcium 322? Não é o momento mais de nós falarmos por enigmas. Ou pelo menos não tanto. Alguns enigmas ainda precisam permanecer. School and bonus. Se vocês forem procurar. É uma ordem secreta. De Yale. Que usa abaixo dela o número 322. Se você ler em Gênesis 3. Capítulo 3. Versículo 22. Depois encontrará a limitação da quantidade de anos que o homem pode existir. Ou seja, a condenação para que ele vire caveira e ossos. Deixe de existir nesse mundo. Porém, o Gênesis 322 trouxe a ideia. Carrega consigo também um outro segredo. Que é a terceira hélice de 22 cromossomos. Nós temos 23 cromossomos. Porém, o 23º cromossomo é de ordem sexual. Se você retira o 23º cromossomo de ordem sexual, restam 22 cromossomos. Alguém dizia que os anjos não têm sexo. Como se os anjos não tivessem o 23º cromossomo e tivessem, então, as três hélices. Não é exatamente assim, mas apenas para dar uma dica e para quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada. Aqui nós vemos os guardiões do portal. Eles têm aqui o X, o X atomista. Todos vestidos de escarlate. E aqui nós vemos um espelho, o portal de Abaddon. Prestes a ser aberto. Quando o portão de Abaddon for aberto, através da Black Goo. Então, Abaddon atravessa o portal de prata. E, inclusive, quando fala em prata, nós falamos de Mercúrio. Nós falamos do deus Hermes, que é Herma Nubis. Que é nada mais e nada menos do que a Nubis, aquele estrela Sirius Cão, que abre o portal de prata. E abre o caminho, tal e qual, também na cultura popular, nós víamos no surfista prateado. Aliás, prateado da cor de Mercúrio, prata. Como os espelhos são revestidos de material prateado. Então, na cultura popular, o surfista prateado abre o caminho para quem? Para Galactus, que é o Abaddon, que é a Apollyon, que é a Shiva. Dê o nome que quiser. É também Pan, é o Green Man. Mas ele precisa de um avatar. E aqui é Fênix, esperando para ressurgir. E a mulher aqui, olhando para o portal. Todos vocês estão olhando para o portal neste momento. Da Black Goo, do espelho de Obsidiano. Um espelho prateado. Alguém vem, o pai, provavelmente, adolescente. Há uma discussão. Aqui me parece olhos de coruja. Então, os mais novos hoje não querem mais ouvir, os mais velhos. A experiência. Black Goo, novamente. Então, o processo já está se completando. As sacerdotisas fazem a unção dele. Aí vem o batismo. Note que com o batismo, então, ele sofre a mutação. Aqui é interessante. Aqui é interessante. Veja só. Para cima, um triângulo. Para baixo, outro. Veja o ângulo dos braços e da mão. Formam um triângulo para baixo. E as setas para cima formam outro triângulo. E bem ao meio está o pescoço. Aqui está, vocês verão depois, estará a letra G ou o espiral, que é também o portal. Então, um triângulo para cima, um triângulo para baixo. E depois vocês verão que bem exatamente ao centro vai surgir esse colar. Então, é mirra, incenso e ouro. É a cópia, né? Cópia barata. Aqui, tal e qual, os faraós. Braços cruzados. A quebra da espinha, dos 33 degraus. Para quem não sabe, existem 33 rótulas. Então, é a destruição do DNA. São as três, 33 ou três hélices. E aí, um tal é montado. Perseguição continua no mar e na areia. O mar são os povos, a areia são os poderes desse mundo. Infelizmente, dessa vez, eu não lembrei de olhar a letra. Pessoal, eu faço essas coisas assim, de uma maneira muito rápida. Eu olhei esse clipe uma vez, ou uma vez e pouco, na verdade. E aí, depois, eu já faço porque não tenho muito tempo, tá? Então, eu não lembrei de olhar as letras da música. Então, aqui ela foge por onde? Pela janela. Aqui, mais uma vez. As duas torres, o portal. E aqui o dragão. Aqui as pessoas já com idade. E o dragão, que foi o causador da queda. Ó, as maçãs novamente. Símbolo da queda. As duas romances, também, pra quem viu o 9-1-1, de Lady Gaga. Black Goo. Note que é negra a matéria que sai da boca, não é vermelho. Aqui o fractal. Tomando conta do organismo. É o mundo fractal. Espelho de obsidiana. Que vocês todos estão olhando. Aqui é uma série de símbolos. Vamos ver se eu consigo parar eles. Aqui nós temos o hexágono, cercado de outros 12 hexágonos. O número 12 é muito interessante, porque fala das 12 tribos. Fala da Nova Jerusalém, que tinha 12 portões. E fala do dodecaedro. Ao mesmo tempo em que nós vemos tudo isso formando... Desculpe, vou tomar uma água aqui só um momento. Ao mesmo tempo em que nós vemos isso aqui formando um triângulo para baixo. Nós temos, que seria o símbolo do masculino. Se nós considerarmos os ombros e o quadril. Mas, de fato, é um símbolo do feminino. Porque nós temos aqui a taça, na verdade, a taça do órgão sexual feminino. E no entorno nós temos o quadrado. Que é o símbolo do masculino. Então, aqui dentro está o feminino. E fora está o masculino. Depois nós vamos entender que isso também é a quadratura do círculo. Mas, voltando ao fato de que é um hexágono. Fala aqui de Saturno, o deus da Black Goo. É o deus da morte. E aqui, por que doze hexágonos? Porque fala do dodecaedro. Da ideia de que o universo só existe por causa do dodecaedro. Eu não vou lembrar aqui o nome do livro. Mas existe um livro que trata disso, inclusive. São conhecimentos aí mais distantes da maioria do povo, digamos assim. Vamos ver se eu consigo parar as outras imagens. Tem mais uma aqui. Essa imagem aqui, ela fala de Gênesis 6. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas ela fala... É um dos símbolos aí da banda. Fala do horizontal, dos filhos da terra, do horizonte. Com o vertical, que são os filhos que vieram de cima para baixo. É o cruzamento dos filhos do céu com as filhas da terra. E aqui está uma das filhas da terra. Vamos ver se conseguimos... É que tinha outros símbolos. Eu não estou conseguindo... São vários. Eu vi ali a... É que eu não tenho... Se vocês puderem até me indicar nos comentários... Um player aqui que eu possa tocar com maior sensibilidade. Porque senão eu não consigo parar. Mas aqui... Aqui. A estrela de Ishtar. É exatamente a mesma coisa que a taça virada para baixo. Porque a estrela de Ishtar é o símbolo do feminino. Então, mais uma vez. Antes nós tínhamos a taça. O triângulo virado para baixo. Feminino. E aqui nós temos a estrela de oito pontas. A estrela de Ishtar. A rainha dos céus. O símbolo do feminino. Também dentro do quadrado. O símbolo do masculino. Aqui acho que é apenas a repetição do mesmo. Vamos adiante aqui. Aqui ele começa a declamar uma espécie de feitiço. Aparentemente. Chamando o dragão. Acho que é isso. Não sei. Vamos ver aqui. Não me lembro. Como eu falei. Essa parte aqui eu só vi uma vez. Parece que ele está gritando. É engraçado que eles sentem uma dor de cabeça. Então, é como se fosse. Para quem está no início da quarta temporada. Lembra quando eu falo de magnetismo e vibração. E como a vibração interfere no corpo físico. Inclusive em corpos magnetizados. Então, isso através desse grito. Dessa vibração. Desse feitiço. Que é lançado no ar. Eles sentem o ataque a onda. Na cabeça. Veja ele fazendo gestos de feitiçaria. Como se fosse uma espécie de cruz até. Veja. Ele faz para um lado. De um lado para o outro. E de cima para baixo. Vamos mais uma vez. De um lado para o outro. De cima para baixo. De um lado para o outro. Ele faz o símbolo. Não exatamente da cruz. Que foi o objeto da tortura do Messias. Mas da união do horizonte. Do que é horizontal. Com aquilo que é vertical. Daquilo que vem de cima. Aqui nós notamos que elas colocam asas no dragão. E notem que elas... Essa asa é laranja. Laranja é da cor do sol. Ele é horos. A cor do sol. Amarelo. Laranja. E aí vocês viram que o dragão. Que nós vimos na imagem anterior. Também era laranja. Veja só ele aqui. Da cor. Então ele é a encarnação do dragão. E aqui pelo jeito. Esse aqui também é uma espécie de. Encarnação do dragão. Vamos lá adiante. Aqui a farmakeia. Black goo. Essa parte é interessante. Veja como ele faz as três jeitos. Mais ou menos como no filme O Exorcista. Note aqui. As 33 vértebras ao fundo. O portal. As duas velas que são o portal. O sol e a lua. E ao centro. A abertura do portal. Como é que o dragão vem para esse mundo? Como é que ele atravessa o portal de prata? De frente para o portão dourado Golden Gate. Através da terceira hélice. A Black goo. E aqui está. As 33 vértebras. Veja os três jeitos do pescoço. Igual o filme O Exorcista. Ele é coroado. É ungido. O falso ungido. Aquele que se dirá rei do mundo. Mas ele é o príncipe desse mundo. Aqui nós vimos. Veja só. A quadratura do círculo. Que eu expliquei em vídeo anterior. É melhor. Aqui. A quadratura do círculo. Eu já expliquei isso para vocês anteriormente. Nós temos por fora o quadrado. Por dentro o círculo. E a união do quadrado com o círculo. Do três. Note bem. Isso aqui é o zíris. O quadrado é o macho. Com o quatro. Que é o ísis. Que é o círculo. O símbolo do feminino. Forma o que? O triângulo. A pirâmide. Que tem cinco lados. Uma pirâmide tem cinco lados. São as faces laterais. Com a face inferior. É cinco. Esse é o número de Horus. É o cinco. Três. Quatro. Cinco. E dentro dele. O olho de Horus. Que é a união de ísis e os íris. Novamente. A quadratura do círculo. O trans. O homem. A união do macho com a fêmea. E aqui. É o projeto avatar concluído. Praticamente. E aqui muitas pessoas se colocam. Então sobre a areia do mar. Para ver. O surgimento. Da besta que virá. Do mar. Do abismo. Leviatã. A invocação. Tal e qual o profeta. E eis que me pus sobre a areia do mar. E vi surgir. Uma besta. Aqui o sacrifício. Então aqui elas se colocam. De frente. Com os espelhos. De obsidiana. Talvez estou interpretando alguns. Aqui ó. Que eu queria mostrar para vocês. Estão vendo aqui o espiral. Que eu falava para vocês. Que surgiria no pescoço. No centro daquilo que antes. Eu apontava. Isso aqui é um G. É um 6. É um espiral. É um portal. Perceba para onde ele olha. Quando ele é possuído. Quando ele. O avatar é possuído. Pelo. Reencarnado. O espelho de obsidiana. O espelho de obsidiana. Que é esse espelho de tela preta. Que você tem na frente do seu olho. Exatamente agora. Aqui já é vermelho. De fato. Então foi feito. Aquilo que precisava. Para se chamar. Aquele que é conhecido como Abaddon. Ou Apolion. E ele veio. Então aqui ele fala. Na letra da música. Essa é a vinda do dragão. Abre-se o portal de Abaddon. Apocalipse 9.11. E ele vem. E adentra o nosso mundo. Aqui ó. O símbolo do dragão. As três hélices. E ele está então. Em nosso mundo agora. O dragão voa com novas asas. E a humanidade. Cega. Vendada. Não percebe o que está acontecendo. Ela olha. Para o espelho de obsidiana. E não consegue entender. Ela está cega. Vendada. Não todos, claro. Mas a maioria. Vamos ver o que vem agora. Na corte do dragão. No tribunal do dragão. Como eles dizem. No tribunal do dragão. Morte de deuses e do mundo. Estrela de Ishtar. A morte das estrelas. Dos deuses e do mundo. Porque haverá, como houve. Já no passado. Um reencontro. Em ar megido. No tribunal do dragão. Você saberá o seu valor. Do decaedro. As três hélices. Quadratura do círculo. E aqui me parece. Me parece. Como diz. A erva que se leva ao nariz. Muitos aqui vão entender. Do que eu estou falando. Pessoal. Acho que é isso. Espero que vocês aproveitem. Veja só. Oros. 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 O olho de oros. Sempre um olho só aparecendo. O X. Atomista. Os quatro lados da pirâmide. E com o quinto lado virado para baixo. No livro. Cujo nome eu não me lembro. Infelizmente eu não lembro. Mas era. Falava. Que o 5. Dizia que sem ele. Ele fazia o pentagrama. O 5. Então ele dizia que sem ele. O tetraedro não existiria. Ou seja. O universo não existiria. E aqui mais uma vez. Oros. Oros. E Oros novamente. Oros é representado por uma águia. Indo para onde? Para o sol. Oros é o deus solar. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Acho que é isso pessoal. Aproveitem. Enquanto é possível. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Enquanto é possível. Amém.